Olá pessoal, antes do nosso vídeo de hoje quero te lembrar de dar uma olhadinha nos nossos outros vídeos. Nosso canal está recheado de lugares incríveis que visitamos e sempre mostramos tudo para vocês. No vídeo de hoje mostro para vocês como foram as atrações de dança e música dentro do trem de ferro durante o passeio da Maria Fumaça. Aplausos Boa tarde! Boa tarde! Eu que boto vocês aqui no passeio da Maria Fumaça, sejam bem-vindos! A Tarantela é uma dança do folclore italiano e ela surgiu lá no século XV, lá no sul da Itália, na região de Napoli de Tarantulas e quando elas mordiam deixavam um veneno no corpo da pessoa e para que esse pudesse sair da corrente sanguínea então a pessoa tinha que se exercitar um monte e provocar o suor, acelerar a circulação para poder expelir esse veneno que estava no corpo. E uma das formas que eles encontraram foi dançando a Tarantela. É... O! Viram aí que a origem dessa dança, segundo a história, foi bem dolorida, né? Mas a Tarantela é uma dança rápida, enérgica, festiva e muito contagiante. Ela teve sua origem na Itália mesmo, então é sim um pedacinho da cultura italiana no Brasil e ainda hoje é dançada em casamentos e eventos sociais. São várias coreografias que a gente pode fazer com a Tarantela, então nós vamos fazer uma brincadeira também. Eu vou tocar uma música intitulada Tarantela Anropolitana, que no meio do canto eu vou erguer a mão, fazer um gesto e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo gesto, mas também marque esse compasso assim, pode marcar com força. Comigo, senhor! Nossa! Ar Yea! Brê Bichel immediately! Grê Bichelis depois! Agora sim, ó E teve até uma música bem conhecida Comenta aí quem conhece essa Comenta aí Bia braço! Bia moia, bia moia, bia moia Amu, Amu, Amu Amu, Amu Obrigado, até 10 Pra vocês, pela participação Pela alegria, é assim que a gente tem que viver Alegre, é verdade? É muito melhor Desejo a vocês um bom passeio E volte sempre quando tiver essa oportunidade Estaremos aí com o maior prazer pra tocar essa sanfona Feliz ano novo Que os nossos sonhos esse ano aqui possam ser concretizados Mas tenhamos fé Que com certeza esse ano vai ser bem melhor Do que aquele que a gente passou Valeu gente, até a próxima Tchau, tchau Entre uma apresentação e outra São apenas alguns minutos E aproveitamos para apreciar a paisagem Nossa próxima atração Foi com uma soprano Que é uma voz feminina mais aguda Esse tipo de voz tem certa limitação No alcance de notas mais graves Mas tem uma grande extensão na região aguda Vê aí como foi lindo Vivo por ela Eu também Ela é tudo e mais além Como mais doce dos perfumes A música vai onde quer que eu vá Não deixa a solidão chegar Mais que por mim Eu vivo por ela Mas venho de um lugar muito longe Sou a dona imóvel A mulher volúvel Vou contar um segredo Venho neste trem Em busca de uma poção mágica Feita da uva O vinho Dizem que quem toma Mas onde estará o vinho A uva Olhei no caminho Preciso desvendar esse mistério Aspeta-me, aspeta-me Graças-me, filha Graças, filha E meia E meia E meia E meia E meia E meia La dona immoble Qualpio E meia E meia O mundo E meia E meia e miia A meia A meia E E meia Fui E Seja todos muito bem-vindos, é um prazer que você ganha luz. Muito obrigada por estar aqui hoje. A vida é celebração. Seja feliz, o vinho e o canto e os rios embelezam a noite. Deixe um novo dia nos encontrar nesse paraíso. Eu sou o soprano Lisiane Gufato. Foi um grande piacere. E eu sou o soprano Lisiane Gufato. Obrigada, caras, obrigada. Mas que vagão bello. Gente, tome no caldeirinho. Ele fez milagres. Vocês vão sair cantando até aleluia. E um ladinho, olha. Tá certo. Daqui a pouco os canarinhos conversam a cantar por ali. E a melhor parte, um em cada língua. Ai, é tão bonita de mim. Salve a todos. Felicidade. Arrivederci. Graças a Deus. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Mas semana que vem tem mais. Com o final desse passeio incrível no trem de ferro. A Maria Fumaça é mesmo pura cultura italiana e gaúcha. Só vimos a italiana até agora. A gaúcha vem no próximo vídeo. Não vai perder, viu? E essas flores são as flores hortensias que é de origem asiática e conquistou os jardins brasileiros nas cidades mais frias do Brasil com suas flores informados e grandes porque a sua coloração varia com o pH do sol. E nós já estamos nos aproximando da estação do município de Garibaldi, onde faremos uma breve parada de aproximadamente 15 minutos para a degustação de suco de uma tinta integral e o ex-pomente de moscatel, ambos produzidos pela minicola Copa e ativa Garibaldi. Portanto, não esqueçam de levar suas taças e também seus pertences, pois o trem permanecerá aberto durante a nossa degustação. Se você ficou até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e comenta aqui o que você achou até agora. E se tiver alguma dúvida, eu vou ficar feliz em te responder. Até a próxima!